e bora Guga já chegamos aqui em Fátima duas horinhas mais ou menos de carro de Évora para cá então vamos passar mais um dia de viagem aqui para conhecer o santuário de Fátima santuário né acertei garoto vamos lá vamos conhecer passar o dia aqui também em Fátima e vou mostrar para vocês nesse vídeo Realmente aqui é um dos destinos, né? Um muito turista, muito mesmo E vários países diferentes deu pra perceber aqui E não é por menos, é muito bonito o lugar também E a gente vai chegar agora Tem muita coisa pra conhecer, né? Então a gente só parou ali na primeira igreja, né? A gente veio por trás Paramos na primeira igreja ali da Santíssima Trindade, né? Vamos lá agora Mas, olha só Cara, é incrível Cara, sensacional É que parece ser pequeno, né? Mas é muito grande o santuário Olha o tamanho, olha o espaço que tem aqui Muito grande E aqui a quantidade de turista fica... Isso aqui é só uma parte, né? Mas tem muito turista aqui E aí, olha o espaço que tem aqui, né? E aí, olha o espaço que tem aqui Amém. 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 Pronto. Já tivemos bastante tempo aqui. aqui em Fátima né fez a visita toda tem bastante turista mas nada que fosse atrapalhar a experiência tão bem então tá bem tranquilo agora a gente vai sair daqui vamos para Museu da Batalha é isso mesmo mais uma paradinha mas se pá antes vamos procurar alguma coisa né para gente almoçar comer lanchar fazer alguma coisa de repente um supermercado aqui que chama Pingo doce é uma boa opção né para economizar também mas vamos ver que qualquer coisa eu mostro para vocês também já volto aqui ó é o fundo da Nova Basílica então tem bastante movimento aqui também e aqui você vai encontrar bastante restaurante quanto lojinhas também você vai descer quase a venda toda aqui a rua toda vai ter bastante restaurante eu sei escolher aí para fazer refeição no caso aqui eu tô vendo alguns aqui por 8,50 eu uso prato né mas aí o certo é você dar uma olhadinha e ir escolhendo enquanto o pessoal ali tá decidindo que vai fazer vamos ver o que a gente vai fazer se vai ficar por aqui em algum outro lugar mas tem a opção aqui bem próximo né de Santuário de Fátima se liga ó esse aqui é a parte do mercado chamado Pungo doce tá aqui você vai ter vários refeições né já algumas contas embaladas se você quiser pode escolher aqui ó frango pizza linguiça tudo mais tem todo preparo aqui ó o pessoal pedindo você vai ter bastante opção até para montar uma armitinha sai muito mais barato do que você comer no restaurante por exemplo nem esse aqui ó é um suco de laranja em 1579 muito bom é é natural mesmo então é um mercado que vale a pena você fazer refeição e tem tudo em Portugal espalhado em Portugal todos os lugares chamado Pingo doce o almoço da galera aqui hoje ó caprichado um franguinho com sei o que com sei o que legumes abraço a gente confirmar vocês aí bacalhau com nata bacalhau espiritual bacalhau espiritual que que é oi Guga economizou ou não opa dá para gastar agora na pizza à noite né então se liga só para você ter ideia lá atrás lá atrás Santuário de Fátima certo na mesma rua que foi para vocês que tem bastante restaurante também tem aqui o Pingo doce que é o mercado onde a gente fez a nossa refeição e só para você ter ideia uma refeição ele tava 8,50 mais barato eu e a Bárbara que comeu ficou 10 euros tá ainda a gente pegou a nossa refeição suco chocolate milk ainda saiu por 10 euros muito mais barato 20 minutinhos de carro de Fátima até aqui no mosteiro de batalha na cidade de batalha tem um mosteiro chamado mosteiro de batalha e pelo que eu vi aqui de longe esse lugar incrível vou mostrar para vocês o cara sensacional esse mosteiro aqui só de olhar para o lado de fora vamos ver se consegue se consegue entrar mas cara que incrível que incrível essa arquitetura aqui depois eu descobri vou deixar aqui na tela também para saber qual o estilo da arquitetura dessa desse mosteiro aqui cara é incrível vale a pena você colocar aí se estiver passando por aqui pelo menos dar essa visita aqui dá uma olhada aqui sensacional é o e o e o o e e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto